E como que é, como que é estudar regência? Né? Você, o que que é? Você põe lá, como que se estuda? O que que são os estudos? Né? Porque o violino não, ó, você vai pegar isso daqui, vai repetir, vai fazer, põe e tal, treina, repete, faz. Agora, como que é a regência? Você liga lá na TV Cultura? É muito, a gente brinca assim que, é, a gente não dá instrumento, né? É muito triste, nosso instrumento não sai som, a gente não tem instrumento, a gente fala que o instrumento é orquestra, tem muita gente que nem gosta de usar esse termo, porque objetifica, né, os músicos e tal, mas enfim, em modo geral, se você não se ofender, o instrumento do maestro é o conjunto, o grupo, né, a sua liderança ali, as suas ideias. Ele vai falar, faz assim, não, muda assim, não, tá fazendo desse jeito. É a mesma coisa que um cara de estúdio de gravação, o instrumento dele ali é a mesa de som, ele vai aumentar aqui, abaixar aqui, não sei o que lá, pedir pra refazer, se ele não tem a mesa de som, ele não é nada. E aí, como que a gente estuda? A gente estuda muito em silêncio, muito em silêncio. Na verdade, o estudo começa sem batuta, sem música, sem nada, a gente senta, abre o grade, abre a partitura e começa a anotar. Porque você vai olhando ali o que tá acontecendo em cada frase, em cada... Então, você vai pegar, de preferência, cores diferentes e vai marcar F, em vermelho, P, em vermelho, tem gente que usa o azul, não sei o que lá. Você vai marcar a entrada dos instrumentos, você vai... o mais difícil que eu acho é fazer a quadratura. Então, por exemplo, tem música de modo geral, é... Isso você faz escutando? De preferência, não. Ah, tá. Assim, o que os... Por quê? Então, pra você... Ai, que vamos entrar num pequeno problema. Eu discordo um pouco disso, mas eu vou falar o que os meus professores me ensinaram. Por que não estudar ouvindo uma gravação? Porque você vai ser influenciada a fazer a música que aquele regente fez. Tá, eu tô escutando o Carayang aqui. Então, você vai fazer a música dele, porque ele ralentou aqui, ele correu ali, ele fez forte aqui. Você simplesmente vai meio... Ctrl C, Ctrl V. Eu concordo com isso. Porém, eu toco em orquestra há 25 anos. Eu já toquei todas as sinfonias do Brahms, sabe, com os concertos de violino mais importantes que eu já acompanhei. O que eu não vou copiar nessa longa estrada da vida, né? Então, assim, eu tenho influência das coisas que eu já toquei com os maestros diferentes que eu acompanhei, né? Eu não me importo de ouvir. Mas é importante você, em algum momento, estudar em silêncio. Pra você ter as suas ideias. E ter o seu raciocínio, assim, você com você mesmo. Assim, não, mas eu faria assim aqui, não sei o que. E é bom justificar o porquê você faria, né? Porque, ah, porque eu quero. Não, meu senhor, essa harmonia aqui não é... Aqui tá funcionando assim. Não dá pra você fazer um ralentando aqui na... Não estamos terminando essa cadência, entendeu? Legal. Mas, assim, você estuda em silêncio ou escutando alguma referência que você goste e tal. Fazendo as suas anotações ali. E vai anotando. Se você tem a sorte, assim, né? De fazer uma aula em classe de regência, né? Eu fiz... Eu participei da minha primeira classe com o Roberto de Brissá. Depois, na Unesp tem a classe... Na Academia da Unesp tem a classe de regência. O Cláudio Cruz tem a classe de regência. Então, você estuda com um pianista. O pianista toca a redução da peça que você tá fazendo e você vai regendo. Eu acho isso a pior parte. Eu acho horrível tocar. Eu prefiro tocar em silêncio do que com o pianista. Porque não tem os timbres, né? Ele tá tocando todas as notas. E ali tem uma redução, né? Você tá perdendo, às vezes, um monte de caixinhas. Às vezes, você tá perdendo, né? Às vezes, você fica tão preso numa linha de algum instrumento e o pianista não toca naquela hora. Existem as reduções das sinfonias também pro piano fazer? O piano faz as reduções, mas nem todas existem. Existem. Tipo, ah, vou ali no MSLP e pegar a redução. Então, tem pianista que pega a grade e faz a redução na hora. Eu acho fantástico isso. Caramba! Mas a maioria tem. Sinfonia é batata que vai ter. As nacionais não tem muito. Tipo, às vezes, Vila Lobo, você tem que pegar a grade. E é difícil ler a grade de Vila Lobos. É um pouco poluída, né? Que difícil, né? É difícil. E aí, mas pra mim, estudar com o piano é a pior parte. Porque o timbre é todo igual, mas... Cadê? Eu até me perco, assim. E aí, você vai pra frente da orquestra. Isso como estudante, né? Um profissional não tem essa coisa do piano. Não sei se ele pague um piano, ou ele mesmo toque o piano, tal, enquanto estuda. Mas, então, você estuda, prepara a grade. Isso se chama preparação da grade. Você vai na frente de um espelho, ou se filma. Eu prefiro me filmar do que ficar olhando na frente do espelho. Eu me filmo. Então, uma preparação é a parte técnica... Isso. Teórica. Teórica, é. De você entender as frases, né? Isso, pra mim, é 70% do estudo. De você entender o que está acontecendo. Entender. Em cada momento, o que vai acontecer pra você. E aí, depois tem a parte da performance, então. Da performance. E aí, eu tenho muita memória... Memória horrível, né? Um fiasco. Mas eu tenho memória fotográfica. Então, o ato de eu ir marcando, eu já vou... Eu lembro a cor, eu lembro a página, eu lembro o número do compasso, assim, né? Então... E aí, na hora que eu vou pra esses 30% do meu trabalho, é a performance. Então, aí eu vou mexer o braço, achar... Ah, não, acho que esse gesto aqui... Esse formato eu vou fazer desse jeito, tal, não sei o que lá. E aí, a gente tem que chegar preparado no primeiro ensaio. Tem gente que... Violinista, né? Quem nunca? Chega lendo, né? No primeiro ensaio da orquestra. Maestro, não existe isso. Não existe leitura. Você chega sabendo o que você... O gesto que você vai fazer. O que você quer. É impossível você fazer uma leitura. Entendi. Quer dizer, deve dar, né? Mas isso aí, o pessoal fala... Do nada, assim, né? É, acho muito engraçado. Você vai perder um monte de coisa, né? Não, não é regê, né? Você vai ficar vendo a revistinha do Avon ali, não vai tirar o olho da... E você tem que olhar pro músico, né? Tem que... O seu olhar transmite muita mensagem, né? É, e o que todo mundo, às vezes... Eu digo todo mundo assim, o pessoal que não é músico profissional, né? Não entende, às vezes, não pensa, é que o trabalho do regente, ele não é ali naquele dia. Ah, não. Né? Aham. Não, e não é... Não é exatamente, somente a performance dele, né? É aquele ensaio onde ele tava sentado e falando assim, não, gente, aqui tem que pensar assim. Onde ele passou... Ele passou um pouquinho antes aqui, pra aquela entrada juntar ali. Onde ele passou cinco vezes os primeiros violinos, onde ele passou três vezes as trompas. É aquele trabalho. É que nem eu tinha falado no meu susto, né? Com aquele ensaio com a banda sinfônica. Acho que o concerto é a pontinha do iceberg. O regente, ele tá ali submerso. Eu até brinco assim, que o concerto é hora do show. É hora que você vai fazer caras e bocas ali, porque o negócio tá pronto. Se você pegar e sair do palco, o orquestra tá tocando, porque já foi preparada. Não, e geralmente, às vezes, na passagem de som, né? Dependendo da situação, mas, gente... Consegue tocando, né? Consegue tocando que eu vou lá ouvir como é que tá a outra. Exatamente, é. Exatamente. É essa... Legal. Esse é o propósito.